Olá, meu nome é Cris, e se você clicou nesse vídeo é porque você está, sim, à procura de mais informações referentes à Xvence. Quer saber se ele funciona, se ele realmente vale a pena, se ele vai eliminar de uma vez a sua procrastinação? Fica comigo até o final, que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta. Esse vídeo, ele tá super completo e cheio de informação valiosa que você precisa saber antes de você comprar pra você não perder o seu dinheiro e nem ser enganado. E já começando aqui esse vídeo te dando uma bonificação, não compre Xvence em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, Amazon LX, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode aí cair em golpes, ter o seu cartão clonado, receber imitações onde não vai te ajudar de nada, perder o seu dinheiro e, pior, prejudicar a sua saúde. Então, pra isso não acontecer, eu vou ajudar e vou deixar aqui na descrição e também fixo no primeiro comentário abaixo o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança. Beleza? Já começando a te contar o meu depoimento? Recentemente agora, eu estava com um grave problema de esquecer as coisas, estava bem esquecida, estava com dificuldade de concentração, estava com dificuldade de foco, né, falta de foco, improdutividade. Minha mente estava super improdutiva, procrastinava o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, assim, eu estava numa fase bem complicada, não tinha ali como continuar uma rotina, dar continuidade numa rotina, porque estava bem difícil. A minha memória, então, nem se fala, estava esquecendo muito as coisas. Então, eu resolvi ir pra frente da internet, procurar alguma coisa que pudesse me auxiliar neste momento e nessa busca, incansavelmente, eu encontrei esse X-Vence. Entrei no site oficial, vi ali na página que ele iria eliminar 100% essa procrastinação, né, ele iria devolver a minha capacidade de concentração prolongada. Fui verificando as informações na página, vi que ele é testado e aprovado pela Anvisa, vi que ele trabalha com garantia, cheguei a ver depoimentos de homens e mulheres que tiveram, assim, resultados espetaculares, tomando o X-Vence. Vi ali que ele é 100% natural também e sem efeitos colaterais. Ele é comprimido, né, com compostos naturais, tais como niacina, biotina, entre outros, que ajudam no fortalecimento, né, do nosso sistema cognitivo, responsável pelo foco, concentração e também memorização. Vendo todos esses benefícios, eu não pensei duas vezes e realizei a minha compra dentro das minhas condições, fiz uma compra aí de três potes e chegou na minha casa com 10 a 12 dias, foi muito rápido. E chegando, eu já comecei a tomar também. O seu uso é super simples, basta duas cápsulas por dia pra você desfrutar de todos os benefícios. E eu vou te falar, eu optei por tomar as duas juntas porque eu sou muito esquecida. Então, pra não ter o risco de esquecer, eu tomava as duas juntas todos os dias. E logo nas primeiras dosagens, a gente já sente diferença, tá? Já senti diferença, já tava assim, ficando mais... Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu já senti diferença. Isso eu fiquei mais entusiasmada ainda. Continuei usando sem falhar um dia. E dentro de um mês, eu já tinha praticamente eliminado ali da minha vida a procrastinação. Tava focada nos meus projetos. Tava com um nível de concentração maior. E continuei tomando, assim, todos os dias certinho mesmo. Porque pra você ter os resultados que você almeja, você precisa tomar o suplemento certo, correto, todos os dias, tá? Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos. Mas tem que tomar ali, no mínimo, três meses pra você obter os resultados. No final de três meses, eu voltei no site e comprei mais três potes. Por quê? Porque ele eliminou totalmente essa procrastinação que eu tinha. Ele aumentou o meu foco. Todos os projetos que eu tinha iniciado, eu consegui, né? Dar continuidade e finalizá-los. Então, assim, eu sou uma outra pessoa. A minha memória tá muito boa. Tá bem melhor do que estava. E tudo isso, graças ao X, vence. E se você tá passando por isso, eu super te recomendo. Ele funcionou pra mim, ele vai funcionar pra você também. E o legal é que ele age diretamente na raiz do seu problema, te dando e proporcionando uma mente, um cérebro mais saudável. E logo nas primeiras dosagens, você já sente diferença também, tá bom? Caso eu tenha dito aqui, qualquer informação que tenha te gerado dúvidas, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Também fique isso no primeiro comentário abaixo. O link do site oficial pra você entrar lá, verificar as informações. e também realizar a sua compra com total segurança. Beleza? Eu fico muito feliz de ter te ajudado aí com as minhas informações, com o meu depoimento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.